A Epulse é uma plataforma de torneios online, onde você conta com vários jogos, dentre eles Counter Strike. Os torneios tem inscrição gratuita e premiações em dólar. Tem torneios de 1 contra 1, 2 contra 2 e 5 contra 5. Inscreva-se! Um escuro morto. Baguei um escuro baixo. Um escuro alto, escuro baixo. Um escuro baixo morto. Se quiser, você tá flash. Dá pra resetar também. Tá. Virei corredor de morte pra você, nada. Dois, dois. Quer flash escuro? Quer flash na boca? Baguei na boca do B. Travei do buraco. Pode esconder, Jout, to carvado. Ganhando tempo pra vocês chegarem agora. Tá, eles smokei um B e resetamos e eles vão virar o jogo agora. Parou, parou, parou. Botei pro A já. Era o 3, lembra? Era, era o 7. Fundo 2. Mais um fundo, mais um fundo. Maravilha, pô. God sent aí, ó. Três pra cada, dois pro outro. É isso aí. Zero, zero. Zero, zero. Bombe, eu trouxe. Sozinho dentro da... Não passou o Varanã, tem um que foi fundo, eu acho. Ele passou, ele passou sim. Tô louco aqui, acho. Tô esperando acabar a smoke no bomb. Eu vou acabar com você depois, Vultz. Rapa vai ser meu deck 3. 10 mil no Varanã, por eu. Ah... Só se bala, sem bala. Mais um Varanã. RKD, RKD. Dois, eu acho. Virada. Tô avançando aí. Tô de mira aqui, bot. Tá, só tiro o pico. Tô avançando no Varanã da costa. Vai ter fundo, né? Aham, vira fundo você. Troca um Tato. Mais um Varanã na boca. Valeu. Voltando, Varanã. Nada a fundo da coluna. Só quatro Varanã. Virada o Varanã agora. Varanã na boca. Varanã na boca. Cravada, não comeu ainda. Tá dentro a Varanã ainda. Ah, só tô vendo, cara. Boa, boa. Dois B, dois B. Dois B, dois B. Dois B. Dois B. Dois B. Dois B. Boca no meio. O scout tá cravado em mim. Tem flash alguém? Tem flash alguém? Não, tem. Carro. Carro miada, carro miada. Os dois. E o outro na boca do escuro. Os dois, os dois. Tem, tem. Vai, vai, vai. Pode ser porta. Não, passou, passou. Porta dois, dois. Os dois pra direita. Eu vou em azul. Eu vou em azul. Tá no bomb aqui. Tá no lado pra direita. 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 Bombe agora, eu acho. Maravilha, boa. Vamos jogar pro meio essa, vocês dois? Fica na caixa aí. Eu travei a Varanã, eu travei a Varanã. Vou na caixa. Fundo morto. Sai! Dá bom pica aqui, volts. É, 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 é. Guarda, guarda, guarda e coqueiro. Tem, nem. Dois, dois, dois. Muito parado. Mais um verde. Vamos botar o verde já já, nós. Vou puxar pra ele. Cuidado pra esquerda. Baga, baga. Cai o base, cai o base, cai o base. Eu não sei. Foi, fugiu. Tô com o cara de costa. Licença acerta. Imagina ele, professor. Imagina ele, professor. Imagina ele, professor. Imagina ele. Eu não gosto de matar cara muito fácil, velho. Aprovei a Varanã. Tem mais um colar aqui, baguei atrás. Mais dois, mais dois. Ficar ou ajudo? Mais dois? Mais dois, mais dois. Tô ficando com o coto aí. Tá, vou fechar o folo, costa. Tem um cara meado aí. Fechei a saída, tá? Mais um fundo. Meado, meado, meado. Boa. Nossa, o cara... Tô tido pra pitar. Mais um. Baiei uma. Tô pedido atrás. Fundo picar, fundo picar. Eu tô escuro baixo agora, Tietão. Uma H no Q do fundo. Tinha flash pra picar e esbogar? Baiei. Baiei. Fique agora. Executando varandas, um. Quatro escuro baixo. Fundo executando varanda. Mais um varanda, eu acho. Mais um varanda. Mais um varanda. Boa. Como é que eu não mato, cara? Eles foram pra varanda. Quase. 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 Taguei o bomb, taguei o bomb já. Matei o bomb. Defensa 4 pra vocês. Vai marcando varanda. Vai marcando varanda. Cavei base. Bomb na esquerda em cima. De forte, de forte. Bomb toma HS, CT1. CT1 morto, já passei. Bomb, bomb. Matou? Matou. Bocai varanda. Escada varanda, varandas. Boa. Fundeu. Escout deles lá atrás. Já foi. Tem um scout lá atrás, tá? Escout atrás um. Escout lá atrás um. Escout para a esquerda. Maravilha! Tinha má. Foi. Estou comendo. Bureco, buraco, buraco. Passei. Pitor, Pitor, Pitor. Pitor Tá. Bateu da base, mais dois B, dois B Mais um B Carro morto, só vem planta Não consigo pegar, acho que foi pra mim Não vi que C4 tinha caído Travou nele talvez Molei uma carro Errou, molei carro agora Molei atrás Errou também, cuidado Bateu o bomb Tem um bobiço, tá no carro Acho que ele saiu do carro Carro Mais um base Consegue, vai e fala Consegue Deixa eu pegar um cara da B Tem um base, tá, um base Quick C4, vou voltar com C4 com o B Ele já foi pro fundo Maravilha, boa Bomb, bomb, bomb de caixa Cravei Carro vai para a varanda Apagar agora Apaguei Base 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 lá atrás, Fabi Ficou a telemão, tá? Bacete Bacete, viu a gente Rampa 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 Pega um Morte Lá Vai da, Morte Pega uma Pega uma Pega um Conta Ah, você contou Falem contra o Device O que que deu aí? O Device te matou sim Que você matou Ah, ele tem meu número O Device ele tem meu número É foda